Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo vou trazer para vocês então todos os personagens do Jump Force até o dia 20 do mês 6, então vamos lá, 2020 né, claro, estamos jogando então, temos Goku, Vegeta, Trunks, Frieza, Piccolo, Céu, forma perfeita, Luffy, Osoro, Sanji, O The Chief, Hancock, Sabo, Naruto, Sasuke, Tá meio vesgo, né, mas tudo bem, caramba, Kaguya, Otsutsuki, Gaara, Kakashi, Hataki, Boruto, Seiya de Pegasus, Shiryu de Dragão, Hyo Saeba, Kenshiro, Ichigo, Renji, Sosukiaizen, Rukia, Ugon, Kilua, Kurapika, Rissoka, Rissoka, Jotaru, Jiu, Yusuke, Yusuke Urameshi, Toguru, Kenshin, Shishu, Yugi, Midoriya, Asta, O Gritão, O Gritão, Dai, Seto Kaiba, Kruger, All Might, Majin Bu, Bakugo, Hitsugaya Toshiro, Madara, Jergi Jakes, ou Green Joe, Lol, Kane, Galena, Prometheus, Prometheus, e a Lara Croft, haha, esse aqui é o personagem que eu criei, eu fiz a Lara Croft, fiz o Coabra, e fiz mais um personagem do Kuroko no basquete, beleza? Quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha, e se vocês ainda não me seguem, segue aí para acompanhar os próximos vídeos, não esquece de ativar o sininho, e a gente vai até o próximo vídeo. A gente está tendo live quase todos os dias aqui no canal, às 5 horas da tarde e às 9 horas da noite. Vamos fazer uma luta aqui aleatória? Bora para uma luta aqui aleatória, no game, para vocês. Beleza! 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 Calma! 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 Calma, barba preta! Calma! 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 Era pra ter feito isso aqui, ó Calma Aê Boa Primeiro round é nosso Calma Aê Bora pra cima, bora Errei Calma, calma Olé Aê Agora pegou 17 hits Ah moleque Galera Se o áudio no começo tava esquisito Eu acho que eu tinha esquisito de ligar o microfone, beleza? Eu reconectei ele aqui Ativei de volta, né? Vamos ver na hora da edição aí como é que tava Então esse foi aí Todos os personagens do Jump Force Até o mês de junho de 2020 Tchau 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 Tchau